Salve, salve, galerinha! Farol na área, vou trazer mais um videozinho pra vocês e hoje a gente vai estar jogando o nosso queridíssimo Fall Guys, porque tem skin nova pra gente mostrar pra vocês. Bora nessa! Bora nessa, bora nessa, bora nessa! Estamos aqui com a skin do Woody! Brabo! Woody e Buzz estão disponíveis na loja, pra quem não viu ainda. Pacote do Woody, pacote do Buzz. Agradecer de novo a Epic Games por ter mandado pra gente os dois pacotes, tanto do Woody quanto do Buzz. Agradecer de novo, mandou pra gente aí, a gente vai estar usando hoje pra mostrar pra vocês de muita maneira. Gostei demais dessas skins, gosto muito de Toy Story mesmo. A gente vai estar ajudando a skin do Woody pra ver se a gente ganha o show solo hoje. Bora que bora pra cima deles! Bora nessa, rapaziada, começar aqui com o Pula na Fulô. Vamos ver se a gente consegue mandar bem com o Woody. Woody que tem aí o negocinho dele de puxar, né? A cordia dele de puxar. Tem uma cobra na minha bota! Vamos ver se a gente consegue mandar bem aqui com o Woody. Indo bem aqui. Opa, acalmei, véi. Beleza. Pulamos. Ai, meu Deus. Segurou. Não tem problema. Vem aqui. Dá o jumpzinho. Pula aqui, pula aqui. Dá uma aceleradinha aqui, véi. A gente não fez a nossa melhor primeira parte, não. Mas a gente ainda tá bem suave aqui. Tem um Buzz Lightyear na nossa frente. Buzz Lightyear vai tentar fazer aqui alguma coisa. Vai pular pra cá. Ah, não. Não acredito que eu consegui fazer isso, cara. Como que isso aconteceu, véi? Opa. Não deu certo, não. Calma aí que agora eu tô... Tô brincando com o perigo aqui, véi. Agora sim, véi. Agora deu certo. Tá tranquilo. O faraônico esqueceu um pouco como é que fazia essa parte. Mas já lembrei. Tamo classificado. Tem uma cobra na minha bota. E vai ter uma coroa no final da partida. Pode confiar. Vamos nessa, galera, sem parar. Sebo nas canelas, na verdade. Sem parar é outra fase. Mas aqui é sebo nas canelas. Classificam 19. E temos que acelerar, véi. Temos que acelerar porque é esse tipo de fase que se você bobear, você tá fora. Hum, já deu uma bobeadinha de leve. Deu uma tropeçada que não tava nos planos. Vou dar uma passadinha aqui. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Conseguimos dar uma recuperada aqui. Não foi de todo mal a gente ter caído ali. Vai ser difícil a gente pegar o primeiro lugar. Mas, ao que tudo indica, vai ser tranquilo pra gente pegar o resto aí, velho. Vamos nessa aqui. Passamos em sexto colocado. Tão classificado. Mantendo o sonho da coroa viva. E é isso que importa. Vamos nessa. Vamos que vamos, rapaziada. Pega, pega. Estamos com a cauda aqui. O Woody está com o rabo dourado. E vamos ver se a gente consegue proteger a nossa cauda até o final. O Woody já subiu aqui. Opa. Ai, caramba. O caranguejo veio pegar a gente. Não tem problema não, caranguejo. Relaxa. Olha lá. Ai, meu Deus. Acabei caindo de novo. Está tranquilo. Aê, agora sim. O Woodyzão mandando beijinho para a rapaziada. Está tranquilo. Tirando onda aqui em cima do poste amarelo. Vamos ver se a gente consegue ficar aqui até o final. Lógico, galera. Pode vir tentar pegar o nosso poste aqui. Ah, que isso. Ele pegou. Eu pulei ainda. O que eu tenho que fazer é botar a mãozinha. Calma aí. Deixa eu pegar aqui esse cara aqui. Beleza. Está tranquilo. Eu vou voltar lá para o poste. Tem muitos problemas. Aí, de novo. Tranquilão. Eu quero olhar para lá, velho. Isso. Agora a gente vai ficar com a mãozinha para frente. Para se alguém vier segurar, tentar pegar a gente aqui. Não consegue, está vendo? A ideia é essa. A gente fica com a mãozinha para frente. Ah, meu Deus. Deu errado. Tudo bem. Eu já peguei aqui do Chocobo. Falta 20 segundos. A gente vai tentar, velho, não dar brecha. Certo? Mas, mesmo assim, eu vou dar um pouquinho de brecha aqui. Opa. Acalmou. O cara está vindo aqui. O pessoal está vindo aqui. Faltando 9 segundos. A gente vai dar uma acelerada aqui. Tranquilo. Vamos pulando aqui. Só para garantir nossa classificação. E é isso aí. Estamos classificados. Deu uma brincadinha. Depois eu quero tentar fazer lá. Tem que fazer o esquema de subir ali no poste. Depois pular para o postinho menor. Porque aí ninguém pega mesmo. Mas, está valendo. Vamos nessa. Classificado 12. Estamos na semifinal. Bora lá, galerinha. Semifinal de fábrica fenética. A gente tem que dar uma acelerada braba. Vou tentar correr ali para aquele botão. Beleza. Nossa, o cara conseguiu ser mais rápido que eu, velho. Eu estava na tranquilidade. Achando que estava tudo... Beleza, velho. Classificamos 8 apenas aqui. A gente tem que ficar de olho aqui. Nos botões que vão acender, né, velho. Por enquanto é difícil achar um aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Se a gente consegue. Não conseguimos. Beleza, velho. Peguei esse. Peguei esse. Está valendo. Pelo menos um a gente pegou. Estamos meio devagar. Opa. Opa. Beleza. Pegamos 1, 2. Vamos ver aqui. Não. Meu Deus. Pegamos esse. 3 barra 5. Ai, a gente tinha mais um, cara. Nem tinha visto que tinha mais um. O cara vai tropeçar aqui, mas ele conseguiu. Tem dois lá agora. Ai, meu Deus. Ele vai pegar os dois. Não, eu peguei o outro. 4 barra 5. Tem um aqui para cima. Vamos ver se a gente consegue. Hum, o bus pegou. Estamos 4 barra 5. Tudo o que a gente tem que fazer agora é acelerar. Temos que ir para algum, velho, que está... Opa, opa, opa. Beleza. Opa, aí. Tranquilo. Conseguimos pegar o quinto ponto. Classificamos em quarto. Estamos na final. Agora é em busca da coroa. Vamos nessa. Bora que bora, galera. Finalismo de bola detonante. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui essa vitória. Muito grande para nós aqui, Wood. O bus. Muito Toy Story, velho. Pouco espaço para muito Toy Story. Vou tentar eliminar o bus. Se eu conseguir. Vamos ficar de olho aqui no que a rapaziada está fazendo. Tentei tacar um ali no bus. Acabei explodindo no meio do caminho, velho. Foi uma tática meio arriscada. Totei um ali no meio. O pessoal está tentando. Vou soltar aqui a bomba mesmo. Os caras vão me segurar e eu solto, velho. Os caras vão me segurar e eu solto. Vamos lá. O bus tomou uma, tomou duas. O bus foi de F? Não, foi de F. O bus não, velho. O bus conseguiu se manter vivo aí. Vamos soltar uma aqui no meio. Toma, bruxinha. A bruxinha foi de F, velho. A bruxinha foi de F. O bus não foi, mas a bruxinha foi demais até, velho. Pega aqui. Nossa senhora. Juro, tem uma que está explodindo antes da hora, velho. Agora o bus já foi de F, sim. Toma esse cara. Tomou outra. Agora ele foi de F. Esse cara quase cai sozinho, velho. É o chocobo gordo preto aqui. Acalmou, acalmou. Hum, muita calma, muita calma. Nossa senhora. Segurou. Beleza. Ai, não, velho. Fui focado em dobro, cara. Fui focado em dobro. Complicou para o Woody. E o Woody não conseguiu trazer a coroa. É brincadeira, cara. Os caras focaram em mim, velho. Porque a primeira que eu tomei eu não ia cair. Mas como você cai meio indefeso quando você toma o primeiro, primeira explosão. Aí acabou que, cara, não deu para nós, velho. E aqui o chocobo gordo e preto, que foi um dos caras que me focou ali. Acho que inclusive foi a bola dele que me explodiu. Acabou caindo. Ganhou o Wast German Jigoro. Beleza. Infelizmente não deu para trazer a vitória. Mas foi uma bela partidinha, né, velho. Bastante emoção. Essa skin é bem maneira, então eu vou estar usando ela mais vezes, tá, velho. Eu amo Toy Story, gosto muito do Woody. E quem sabe na próxima vez que a gente usar o Woody, ele não traz um pouquinho mais de sorte e a gente sai com a coroa. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o like. Lembra de se inscrever no canal. Lembra de comentar aqui embaixo o que você achou. É nóis e até a próxima, rapaziada.